Ela irrompeu pela porta Com o nariz correndo e te se Um pouco queimou, eu rumia peças de xadrez E saí, walking on the city E saí, walking on the city Dando um look nos automóveis No drive-in devorando x-saladas Onde cê tá, meu bem? No bar que tá fechando Empilhando cadeiras Trepando no velho Mustang Na beira da praia Babando pro velho nitrante Dos velhos filmes de Laura ou Irrade Ou será que cê tá Levando um lero Com as feiras nas exposições De porcelana Com as corujas Que frequentam poquetez Eu continuo Walking on the city A tua procura Walking on the city Porque tudo que eu faço Sem você Com as corujas Eu continuo Com as corujas Eu continuo Com as corujas Com as corujas Na beira da praia Na beira da praia Na beira da praia Walking on the city Baby Walking on the city Baby Walking on the city Baby Eu continuo Walking on the city Walking on the city Eu continuo Eu continuo Eu continuo Eu continuo Eu continuo Qualquer não decide Eu continuo Qualquer não decide